Partiu Pensar Por instantes de plenitude, potência e luz Ei, bora pensar comigo? Partiu Pensar Hashtag Partiu Pensar E olha, não é o certo e o errado, não Não é eu ensinando e você aprendendo Pensar junto Até porque, quem disse que eu já aprendi? Quem disse que eu sei? Eu, quando era moleque, nadava Não que eu gostasse Mas diziam que fazia bem a saúde E a saúde nunca foi o meu forte Então, esse negócio de bronquite, asma, não sei o que Vai nadar, vai nadar E aí, bom, um dia de tanto nadar Me puseram pra competir Coisa de campeonato da cidade de São Paulo, sabe? Me lembro, acho que foi na hebraica Coisa da cidade de São Paulo Bateu lá 50 metros, eu cheguei na frente E foi uma coisa muito ruim Porque fez meu pai acreditar que eu pudesse nadar cada vez melhor Se eu já tivesse perdido ali, tudo teria sido muito melhor Mas aí teve campeonato do estado de São Paulo Teve campeonato brasileiro Teve um negócio chamado Troféu Júlio Delamari E também tinha um outro José Finkel Quantas vezes eu nadei na água branca Numa piscina de 25 Nossa, eu lembro como se fosse hoje E já vão 50 anos Eu lembro do senhor que dava o tiro da largada Ele era legal Eu não sei porquê, mas eu gostava dele Ele já era bem mais velho E ele era bacana Eu acho que ele era o único que entendia Que aquilo ali era um pretexto, né? Um pretexto pra gente se divertir Só que, como costuma acontecer O dinheiro e a alegria acabam sempre na mesma mão, né? E não é uma mão da fruta É sempre alguns poucos que ficam com tudo E aí tinha os caras fodidos Que levavam três, quatro, cinco medalhas E tinha o resto que nem eu Que ia lá mesmo só pra dignificar A excelência dos opositores, né? Mas, sei lá, aí eu nadava E eu me lembro que, como eu estudava bastante Eu não nadava junto com os outros na equipe Eu nadava antes de ir pra escola Quase sempre era de noite ainda Quando eu começava a nadar E eu, às vezes, nadava numa piscina Que tinha no clube Que não era tipo olímpica De competição retangular, assim Era uma piscina ameboide, sabe? Social, assim Que as pessoas vão só pra mergulhar Eu nadava ali porque a outra tava fechada e tal Aí era escuro E essa piscina ameboide, ela tinha uma parte muito rasinha E outra super funda E quando ia chegando na parte funda Aquilo ficava muito escuro Muito escuro Muito escuro E eu era moleque E eu pensava Caramba, né? Será que a morte é isso parecido? Porque não há dúvida que todo mundo Acaba relacionando a morte com o escuro da tumba E é uma coisa ruim Que nem nadar Treinar, assim Ah, professor, eu adoro treinar Então, tô dizendo eu Então, era uma coisa ruim no escuro E é gozado como eu tinha Eu tinha a sensação de que a morte pudesse ser mesmo uma piscina Uma piscina onde coubessem milhões, assim Bilhões de pessoas, né? Até porque tem que caber todo mundo E aquela piscina era grande Mas quantas pessoas caberia? Cem, duzentas, sei lá Uma piscina pra sete bilhões E aí eu pensava assim Se a morte fosse uma piscina Então todo mundo teria certeza absoluta De que um dia ia entrar naquela piscina E assim, de noite eu tinha a impressão Que a água era mais fria, sabe? Não era legal Não era legal Não tinha nada Era água fria Um escuro Incrível Tempo de apogeu do filme Tubarão Nossa, não era legal Não era legal Pra sair dali meu pai dizer que eu não me esforcei Cansei Que eu não suei a camisa Que eu não... Era a cara da morte mesmo Agora, a piscina da morte nunca ninguém viu Mas todo mundo sabe que existe E é estranho Porque se você pensar o resto das coisas da vida Uns comem lasanha, outros não Uns comem sashimi, outros não E aí uns sim, outros não Mas a morte é todo mundo, né? Não seria normal as pessoas se interessarem Agora, se todo mundo vai terminar lá E o que é mais incrível Não é assim, ó Todo mundo vai cair na piscina Mas depois é só sair do outro lado E tá tudo certo Então, todo mundo tem que aprender a nadar Pra poder chegar do outro lado E depois tá tudo certo Já seria uma aprovação incrível Mas não A morte é uma piscina Onde você cai e dali não sai nunca mais Nossa É gozado Todo mundo que é jogado na piscina O mais incrível é que não é assim Deu 80 anos, pimba na piscina Deu 70 anos, pimba Deu 60 anos, pimba e tal Não Uns 120 Outros 5 Outros 25 Outros 47 E não tem indicativo É cada um de um jeito Meia-idade O momento é muito incerto Agora, que vai cair na piscina Não tem como escapar Ninguém nunca retornou E se retornou é porque não caiu na piscina com gosto Não molhou o corpo inteiro, entendeu? Não deveria haver um interesse maior sobre essa piscina do que há? Eu te pergunto, né? Não deveria haver? Tipo, qual é a temperatura da água? Sabe? Tem luz na piscina? Ela é coberta? Ela não é coberta? Ela é aquecida? Ela não é aquecida? A profundidade é homogênea? Como é que eu caio na piscina, né? Tipo, de pulando de pé assim Que nem um infantil Assim, uma criancinha? Ou será que você mergulha de cabeça em grande estilo Como se estivesse começando uma prova olímpica Que mergulha e cai, vai, avança? Ou será que cada um cai na piscina de um jeito? As pessoas raramente discutem sobre a piscina E aí tem gente que nem chama a piscina de piscina, viu? Chama de além, mais além, do outro lado Cair na piscina é bater com as dez, bater as botas, bater a coisa Cada um inventa um negócio pra não encarar o problema de frente Evitam até pronunciar a palavra banho de piscina, entendeu? Eventualmente um tanque repleto de água Um tanque do absoluto Não sei mais, piscina, piscina Tal como machincha ela é A galera evita até de falar Não fala isso, menino, que dá azar, né? Não fala isso Outra coisa que me chama super atenção Foram doze anos na escola Doze anos na escola Eu fiz quatro anos de primário Depois eu fiz quatro anos de ginásio Depois eu fiz três anos de colégio Opa! Deu onze Como eu não repeti nenhum, eram onze Agora é que são doze Porque tem o nono ano, né? Tem o nono ano Mas depois eu fiz mais cinco de faculdade Aí são dezesseis Junto com as do cinco eu fiz três de outra faculdade Nunca, nunca, nunca Um professor se dispôs a falar sobre a piscina da morte com os alunos Nunca, nunca Você vai dizer, ah, professor Eu, na escola, professor, assim, de vez em quando Pô, legal, aplauso Eu tô falando eu Nunca, nunca, nunca Nunca Os pais, bom, os meus tinham ojeriza por esse assunto Ojeriza E, na verdade, quando falavam Era assim Os seus pais são mais velhos E é verdade, os meus pais podiam quase ser meus avós Os seus pais são mais velhos Eles vão morrer Eles vão morrer daqui a pouco Você vai ficar sozinho Você tem que aprender um ofício Você tem que aprender a fazer alguma coisa Senão você vai morrer de fome Então, não era propriamente uma discussão sobre a piscina Era uma discussão sobre quem não tinha caído na piscina ainda Que era eu Que ia ficar tomando sol no velório do lado de fora da piscina Vendo meus pais submergirem na piscina Sobre a piscina Nenhuma palavra Nenhuma palavra Só as ameaças do que ia me acontecer Se eu não fizesse as coisas direito E vou contar, hein Vai você se meter numa reunião social Todo mundo feliz Todo mundo tá feliz E você vira e fala E a morte, hein, galera E a piscina da morte E aí vai Vem esse cara Urubulino Vai com essa conversa pra lá, infeliz Então é coisa No final das contas A piscina Ela fica Especialidade do pessoal Que diz que é da saúde, né? Que é o pessoal que Em grande medida Fica na borda da piscina Impedindo que as pessoas resvalem E caiam nela, né? Então o pessoal da saúde Tem um outro pessoal Que cai na piscina Mas não é resvalando, não Eles se jogam mesmo Mas esse pessoal que se atira Por livre e espontânea Montagem na piscina Sobre esses, então É proibido falar É proibido Quem se atirou na piscina Porque quis Este terá a causa da sua morte Muito bem protegida Muito bem protegida E tem o pessoal que resvala Tá o tempo inteiro resvalando Como é o meu caso Aí tem os tais profissionais Da saúde Que tão o tempo inteiro Impedindo Que eu não escorregue de vez Pra tal Da piscina Gigante Da piscina gigante Bom, eu não preciso nem te dizer Que nós estamos diante De um grande problema Nos hospitais Aqueles que acabam caindo na piscina Saem pela porta dos fundos Mesmo do hospital A porta da frente Ainda mais hospital de elite A porta da frente tem mármore A porta da frente tem roleta Tem cafeteria chique Tem recepcionistas sorridentes Tem tudo de bom A parte de trás do pessoal Que escorregou e caiu na piscina Meu amigo, chamado de necrotério É uma portinha, sabe? Do tipo a vergonha da instituição Vai você que caiu na piscina Vai sair pela portinha Dentro de um saco lá atrás Entendeu? Nossa, é incrível, cara É incrível como No final das contas Nós nos orgulhamos De ter consciência Da nossa finitude Mas Sobre ela Não sabemos Nada E nos recusamos A usar a inteligência Pra falar Sobre o assunto Está gostando de ouvir e acompanhar Os episódios do Partiu Pensar? Ajude o nosso podcast a ir mais longe Acesse o perfil do Inédita Pamonha No Spotify E clique na estrela Embaixo da foto de capa do programa Para deixar a sua avaliação Para você que nos escuta pelo YouTube Torne-se membro do canal Da revista Inspire-se Para ter acesso a conteúdos exclusivos Além de ajudar o canal A continuar crescendo Nós da Inspire-se Agradecemos pela sua parceria E audiência Agora vamos voltar a refletir Junto com o professor Clóvis Haverá quem tenha dito no passado Lá na sabedoria antiga Dos gregos Estóicos Que não haveria Por que Se preocupar Com a morte Epicuro Também Também achava que Era preciso viver Sem temer a morte E naturalmente Sendo o temor Um afeto ruim É possível Que o medo de morrer Azede a vida É possível Que esse medo de morrer Aumente Ao longo do tempo Porque A probabilidade do fim Vai aumentando Ainda que Nunca saibamos direito Quando acontecerá Há quem diga Que um grande poeta Antigo Morreu Porque foi Alvejado Por uma Concha Que se soltou Da pata De um pássaro Que a carregava De fato Há uma pitada De cômico Numa Banheira Trágica Mas A qualquer instante A vida pode Chegar ao final E aí Lá atrás Eles diziam Não se incomode Não Porque você nunca Vai encontrar A morte Quando você Está Ela não está Quando ela estiver Você não estará mais É mais ou menos Como No nascimento Também Quando você Está Já foi E quando Não foi ainda Você não está Ora Essa é uma excelente Maneira De driblar O problema Mas Ela Não Satisfaz Todo mundo Eu não sei você Mas a mim Não satisfaz Não Você poderia Estar me ouvindo E dizer Mas eu tenho Mais o que pensar Do que ficar Pensando Na morte Da bezerra Ou Na morte Minha Ou Na morte Das milhares De pessoas Que morrem Todo dia Então Mas a reflexão Sobre a morte Ela importa Não só Pela própria Que é inexorável Mas pela dos outros Que importam Porque Se zilhões De pessoas Você nem Nunca viu Nem fica sabendo Que morreram Algumas Em particular Quando morrem Causam Muita tristeza E não é só Na hora Não Não é só Na hora Não Não tem Um dia Que eu não lembre Do meu pai E da minha mãe Não tem Um dia Que eu não Lamente A morte De ambos E olha O meu pai Vai bater Trinta anos Que morreu E a minha mãe Quinze É bastante Tempo Mas Tá aí Uma cicatriz Difícil De curar Aí vem o cara E diz Não Não se incomoda Não Quando a morte Chega Você não está E quando você está A morte ainda Não chegou Então Fica tranquilo É Assim Pra encher A aula Sabe Aquela Falta dez minutos Ainda Você tem que dizer Alguma coisa Então Vamos vir com essa Que é interessante As pessoas Anotam E vão pra casa Contentes Que nem a A última notícia Do telejornal Mas todo mundo Sabe que Não é simples Assim A gente não evacua Esse problema Desse jeito Aí É evidente Que a morte Chegará É evidente Que Que há muito 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 A responder Sobre ela Pra começar A respeito Do que acontece Depois Porque alguma coisa Sempre acontece Se formos Só corpo e matéria O que acontece É a deterioração Do mesmo Sem a nossa Consciência Supomos Supomos E se não Formos Só corpo e matéria Mas Mas se houver Uma alma Imaterial Que transcende O corpo Que vai além Do corpo Que resiste A morte física Uma alma Imaterial Que dura Que é eterna Que sempre existiu E sempre existirá Aí Então Evidentemente Que haveria Que esclarecer No final das contas Qual é a relação Dessa alma Pós-morte Com Aquilo que chamamos De consciência Durante a vida Esta estabelecer A relação Do quanto De nós Em vida Permanece Nessa alma Aí Isso é que eu quero saber Você entendeu? Eu quero saber Se Se havendo Essa alma Eterna E imortal Eu Terei A chance De Pensar Como eu penso Refletir Como eu reflito Conjecturar Observar Buscar Verdades Que seja Entendeu? É isso Que no final Das contas Nos intriga Então Você evacuar O problema E dizer Oh Relaxa aí Fica frio Porque Enquanto você Tiver Com carne e osso Não tem morte Como se não Tivéssemos Percebido Mas essa É uma maneira De ignorar A piscina É uma maneira Chique De ignorar A piscina É uma maneira Cult De ignorar A piscina É citar Um Epicuro Da vida É citar Um Sêneca E aí você muda De assunto Porque é conveniente Mudar de assunto Mas os grandes Problemas Continuam ali No final Das contas Eu poderia Tentar Propor Que quanto mais Anteciparmos Com inteligência Mais Provavelmente Diminuiremos O temor O medo Da sua ocorrência E isso aí Não é óbvio Então eu vou repetir Quanto mais você Com inteligência Pensar A respeito Da morte Tenderá A temê-la Cada vez Menos Em outras palavras O pensamento Sobre a morte Tem uma influência Nos teus afetos Porque o medo É um afeto O medo É uma emoção O medo É uma sensação E é claro Que Essas sensações Elas têm a ver Com o que Observamos No mundo Mas elas têm a ver Também com o que Passa pela nossa Cabeça E a morte Nós Pelo menos A nossa morte Nós não podemos Ter observado No mundo Então o medo Da morte É o medo Que passa Pela nossa Cabeça Ora Se o que Passa pela Nossa cabeça Nos causa Medo Ora Pela mesma Razão Podemos imaginar Que o que Passe pela Nossa cabeça Diminua Esse medo Porque Se alguma Coisa Tem força Para causar Um resultado Essa mesma Coisa Pode também Ter força Para diminuir Esse resultado Ou anular Esse resultado Se o pensamento Produz o medo Da morte Então o pensamento Pode também O mesmo pensamento Quando eu digo o mesmo Não é exatamente o mesmo Outro pensamento Mas que também é pensamento Pode diminuir O medo da morte Mitigar o medo Da morte Quem sabe Acabar com o medo Da morte E tornar A vida Melhor A morte Ela tem um problema É que Muitas vezes a gente Fala Ah A gente se habitua Com tudo Né É a história Do bode No meio No meio No meio Da sala Ou dormir Num colchão De ar Nossa Dormir Num colchão De ar Me traz Lembranças Incríveis De dores Terríveis Nas costas Porque o colchão De ar Ele vai Murchando E você Nem sempre Vai se dando Conta disso E aí Ele vai Te aproximando Do chão E você vai Né Dia após dia Noite após noite Se machucando Mas sempre haverá Alguém que diz Que a gente se habitua A tudo Até dormir Em colchão De ar Ou dormir No chão Ou não dormir Ou enfim Dormir Numa cela Com 30 Outros detentos Ou enfim Haverá quem se habitue A tudo O problema É que A morte Ela não Combina Com o hábito Porque o hábito Ele se faz Em cima Da repetição É a repetição O hábito Ele te dá Casca Te dá Proteção Te dá Resiliência Porque você Apanha uma Apanha duas Apanha três Apanha quatro O corpo Começa A sentir Cada vez Menos Começa A se proteger Criar Mecanismos E com a alma Acontece igual Você pensa Sofre Pensa Sofre Pensa Sofre Pensa Sofre Pensa Sofre Então a nossa alma Haverá de criar Mecanismos Para ou tirar Esse pensamento Da parada Ou tornar Esse pensamento Mais amável Mais amistoso Menos lesivo Menos afetivamente Destrutivo Então O hábito Ele O hábito Ele Ele protege O problema É que a morte Não tem repetição A morte não tem repetição A morte só acontece Uma vez Portanto O único hábito O único costume É sobre A sua conjectura Sobre a sua imaginação Sobre o seu pensamento Jamais Com a sua Ocorrência Portanto Habituar-se Com a morte Para se defender Dela No fundo É você Se familiarizar Com a sua ideia É você Conviver Com a ideia Da morte É você Se habituar Com a ideia Da morte Para que ela Pare de Aterrorizar Para que ela Pare de Ser Concebida Como tão Ruim Ora Imagine se você Resolvesse Levar a sério A recomendação De alguns Grandes Gigantescos Pensadores Que sugerem Mais ou menos Assim Imagine cada dia Como sendo O último Você viverá Melhor Saborosamente Um instante Que você Não imaginava Mais viver Imagine cada dia Como sendo O último É conceder-se Um de gorjeta Um plus Um adicional Um prêmio Quando Da alvorada Do dia Do dia Seguinte Imagine cada dia Como sendo O último É convidar-se E autorizar-se A vivê-lo O mais Intensamente Que conseguir Imagine cada dia Como sendo o último É permitir-se O regozijo Afinal de contas Ninguém Ia Gastar O último Dia da vida Fazendo Aquilo Que não gosta Que detesta Que abomina Viver Viver cada dia Como sendo O último Genuinamente É agarrar-se A vida E dar a ela Todo o seu Máximo valor Viver a vida Como sendo O último Dia É aceitá-la Como um presente Como um prêmio Sagrado Viver cada dia Como sendo O último É curtir Cada instante Da luminosidade Do céu É curtir Cada brisa Fresca No rosto É curtir Cada copo D'água E é Quem sabe Arriscar Vencer O medo Vai ter medo Por quê? O medo Tem sempre a ver Com o que vai acontecer Com a gente Mais pra frente O medo Tem sempre a ver Com a represália Não vai ter represália Afinal de contas Você está vivendo A vida Cada dia Como sendo O último Você portanto Vencerá Alguns medos E vencendo Esses medos Se permitirá Experiências Que você Jamais Se autorizaria Se passasse Pela cabeça 20 anos De gente Brava 20 anos De mundo Revoltado 20 anos De advertência E aí Talvez esse primeiro Passo De sabedoria Viver cada dia Como sendo O último Não é Desdenhar Da morte Pelo contrário Mas é Levá-la A sério É levar A finitude A sério É aceitar A nossa Condição Humana Com seriedade E nisso Temos que reconhecer Os gregos Foram mesmo Imbatíveis Gente séria Que levou A sério Como ninguém A nossa Condição De viventes Finitos E era isso Esse partiu Pensar Sobre a morte Que coisa Não Tomara que você Tenha curtido Tomara que você Tenha Tido a oportunidade De viajar Por campos Ainda Não Vasculhados Tomara que você Tenha Descoberto Coisas Em você No seu pensamento E no seu Sentimento Se foi assim Você Não esqueça Terça-feira que vem Tem mais Partiu Pensar Agora Se você Achou Tudo isso Uma grande Pataquada Se você Não entendeu Direito A história Da piscina E acha Que é impossível Viver cada dia Como se fosse O último Então Então aí Esquece Né Vai pro Lendo com o Clóvis Vem comigo Vamos ler O Vermelho e o Negro Toda segunda Quarta e sexta Mas tomara que não Tomara que você Goste de pensar Sobre aquilo Que os outros Não querem Muito Que você Pense Fica bem A gente Volta Valeu Você ouviu o Partiu Pensar Por Clóvis de Barros Filho Trazido até você Pela revista Inspire-se Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar E continue a refletir Sobre este episódio Nas redes sociais Até o próximo Tchau Legenda Adriana Zanotto